Fala rapaziada, Linker na área trazendo mais um vídeo pra vocês e mais um aqui pro nosso canal E hoje a gente teve algumas novidades, né, as primeiras novidades em relação ao FIFA Ultimate Team Então fica aí até o finalzinho que vão ser novidades que vão agradar bastante, provavelmente E outra coisa que eu quero falar pra vocês é que vocês vão lá no meu Instagram assim que vocês verem esse vídeo Porque eu vou abrir uma caixinha de perguntas lá de sugestões de vídeos que vocês querem pro início do FIFA 21, tá rapaziada? Pra eu saber realmente o que vocês querem aí ver aqui no canal Então isso aqui tá rolando aqui um Pitch Notes, a visão geral aqui é em relação ao Food Call Up, né Que é uma parada que aí tá focando bastante nesse FIFA 21 Que é ali você poder jogar com outras pessoas Basicamente o tipo de jogos que vocês vão poder jogar aqui de duas pessoas É no Ultimate Team, é o Division Rivals, o Squad Battles e um novo modo aí que chama Fruit Friendly, se eu não me engano, tá? A gente tem aqui novos eventos também, além daquele evento de temporada, missão diária A gente vai ter outros tipos também que vão ser eventos da comunidade e eventos em equipe Como eu vou mostrar pra vocês já já Uma outra parada que me chamou bastante atenção são as personalizações de estádios Eu achei bem bonito, realmente foi o que me chamou mais atenção Porque você consegue personalizar o seu estádio realmente de uma forma única, tá galera? E uma parada que eu quero ver aí, é se por acaso quando você for jogar no estádio do seu adversário Se você vai ver o estádio dele personalizado do jeito que ele joga, tá ligado? Porque isso tem que ser uma parada que tem que ser vista Porque como é um aglomerado de mais informações dentro do servidor Pode acontecer disso dar uma pesada na conexão Então a gente vai ver se você vai ver sempre o seu estádio personalizado do seu jeito Ou se vai ser personalizado também quando você jogar fora de casa Você vai ver o estádio do seu adversário Mas são personalizações que eu achei bem interessantes, tá? A gente tem melhorias também dos modos competitivos do Division Rivals E da Weekend League também do Squad Battles Como eu vou mostrar pra vocês E tirando isso a gente teve a remoção aqui também de algumas paradas Eu vou começar falando aqui então com vocês sobre o Football Up, tá rapaziada? Vocês vão conseguir jogar então Division Rivals e Squad Battles Vocês vão ter um número limitado de jogos pra fazer que vão contar a pontuação E aí funciona da seguinte forma Por exemplo, você vai jogar ali contra o seu amigo Você chamou ele, vocês vão jogar com o esquadrão de quem foi o cara que chamou, tá ligado? No caso, o cara que chamou se torna ali o capitão Vamos falar que eu chamei vocês A gente vai jogar aqui com o meu time Você me chamou, a gente vai jogar com o time de vocês então Em busca aí desse resultado O resultado conta ali a pontuação pra ambos os dois jogadores, tá? Eu achei isso legal, galera Porque eu tinha um pouco de preguiça realmente fazer desafio e tudo mais Fazer sozinho ali, sei lá, não é uma parada legal, sabe? Eu acho que todos os jogos atualmente estão virados realmente pra reunir a galera Então eu acho que isso aqui, você jogar com o seu amigo e tudo mais Eu acho que é uma parada bem válida Que me chamou bastante atenção E que eu acho que foi uma jogada muito boa aqui também em relação a EA Aqui tá mostrando um pouquinho do menu, né galera? Em relação a quando vocês forem jogar aqui no Co-Up Vai mostrar aqui os 5 melhores jogadores aqui na tela do capitão que tá chamando, tá? E aqui a gente tem uma outra parada aqui Que tá falando aqui do Squad Battles e também do Division Rivals Que você, quando você for jogar Vamos falar que você tá jogando sozinho Ou que você tá jogando com o seu amigo Vocês vão ter a opção de jogar somente contra cara solo Ou vocês vão ter a opção de jogar também contra oponentes que estão jogando com a Warp Então não necessariamente Você tá jogando com você e seu amigo Você vai jogar contra um outro cara que tá jogando com o amigo dele Vocês tem a opção de escolher aqui então no menu, tá? Legal também Caindo aqui então agora nos eventos do FUT, cara A gente vai receber uma parada aqui que são os eventos da comunidade, né? Antes a gente tinha aqui o progresso da temporada A gente tinha aqui as premiações A gente tinha os objetivos também de fundação E agora a gente vai ter o de comunidade, tá? Que parece que vai ser atualizado semanalmente Isso aqui não é uma parada certeira Ou pode ser que realmente seja ali também junto com a temporada Mas a gente tem aqui os objetivos então de eventos de comunidade Que é uma parada que agrega também em algumas coisas Outra coisa que a gente vai ter, cara São os eventos de equipe Vamos falar que tá lá Por exemplo, vamos ver esse exemplo que tá aqui já, né? Team Holland vs Team João Félix Vocês vão escolher ali qual que vai ser o time que vocês vão apoiar Não tem necessidade de vocês escolherem Parece que isso aqui vai ser uma parada que vai acontecer semanalmente Não tem necessidade de vocês escolherem o que tem mais, tá? Eles vão fazer um cálculo aqui pra ser uma parada realmente justa E aí a equipe vão ter ali alguns desafios e tudo mais A equipe que tiver mais pontos no final Vão receber premiações, tá galera? Vão receber personalizações de estados Parece que vão receber também moedas, tá? Que são coins Então vai ter uma parada em relação a isso Achei um negócio legal também Porque a comunidade é meio tóxica, né? A gente tá ligado nisso Inclusive é um vídeo que eu vou fazer pra vocês amanhã Provavelmente segundo de amanhã E eu acho que com isso De juntar ali realmente times e tal É uma tentativa daí aí De realmente aproximar, né? Quase que não saiu aqui a palavra Mas é isso aqui então A gente tá mostrando aqui pra vocês agora As personalizações de estádio, cara Parece que vai ter bastante coisa pra personalizar realmente Vocês vão conseguir pintar até as linhas ali do gramado Pelo que eu vi no trailer, tá velho? Eu achei bem legal Porque realmente torna o estádio ali Uma parada única, né, mano? Então foi um negócio que eu achei realmente aqui bem da hora Aqui vocês não vão conseguir ver Porque tá bem pequenininho Mas vocês vão conseguir mudar bastante coisa dentro do estádio Inclusive aqui embaixo, ó Aqui no canto inferior embaixo Da minha cabeça aqui Tá mostrando tipo um... Como que é o nome disso aqui, mano? O GOAT, né? Que tá bem bonitão ali na beira do estádio, tá ligado? Não é igual aqueles tifos que tinha Realmente agora tem estátua Eu achei isso aqui bem massa No trailer eu achei realmente bem bonito, ó Aqui tá falando que no total você terá a opção De personalizar até 34 espaços no seu estádio, cara Então realmente é muita coisa pra gente poder mexer, mano 34 coisas pra personalizar dentro do estádio, mano É muita coisa Então dá pra você realmente fazer o seu estádio ali Único e exclusivo Bonitão pra caramba Do jeito que você quer Do jeito que você sempre sonhou E aqui tá algumas opções de coisas que vocês podem fazer Personalização Eu achei no trailer realmente Uma parada muito bonita, tá? A gente teve também algumas melhorias Nos modos competitivos, tá, cara? Onde esse ano você vai demorar um pouquinho mais É saber em qual classificação vocês vão começar Pra gente saber exatamente como que vai acontecer Tem que pegar o jogo ali e jogar, né? Mas aqui na explicação, tá falando Este ano você terá um método alternativo Da colocação para ajudá-lo a encontrar o seu nível em Division Rivals As primeiras 30 partidas disputadas Nas batalhas de seleção Levarão, deve ser a Division Rivals, né? Levarão em consideração a dificuldade que você joga E o resultado do seu jogo na divisão de classificação Outra coisa que, pelo que deu pra entender ali pelo trailer É que você jogando o Squad Battles Você ganharia também uns pontos Mesmo que poucos Pro Division Rivals Isso tem que ser uma parada que tá confirmada Mas me passou a entender isso Na hora que eu assisti ali o trailer, tá, rapaziada? Não sei se realmente vai ser isso que vai acontecer Uma parada legal aqui também que a gente teve Que não tinha no FIFA 19 E não tinha no FIFA 20, na verdade Tinha no FIFA 19 Eu acho que tinha no FIFA 19 Quando você sobe de divisão Você já ganha moedas automaticamente, né, cara? Antes, a gente tinha essa forma aqui Antes de ter ali o Division Rivals Como era anteriormente por temporadas, né? Você era campeão ali Você ganhava umas moedas Você subia de divisão Você ganhava umas moedas E isso tá voltando aqui, então Você vai voltar a ganhar moedinhas Quando você passar de divisão Aqui, então, no Division Rivals Não tô falando nada de ser campeão E nem nada, tá, rapaziada? Realmente tá falando aqui São novas recompensas de moedas para promoção Cada vez que você chegar a uma nova divisão Não tá falando em nada em relação ali A ser campeão, né? Então, por exemplo Você chegou na primeira divisão Ganhou 10 mil Não sei se, por exemplo Você caiu para a segunda Subiu para a primeira Ganha 10 mil novamente, tá? O limite semanal de partidas no Rivals A gente já tinha falado para vocês, né, galera? Que vão ser 40 partidas aqui semanais Porém, olhando aqui, né? Não vão ser 40, mano Vão ser somente 30, tá? Igual a Weekend League Então, vocês estão vendo aqui Que tá mostrando aqui nessa fotozinha aqui, ó Que serão 30 partidas somente no Division Rivals Bem provavelmente também, então Deve ter diminuído aí É, para o Squad Battles também Para 30 partidas Outra parada que eu já tinha falado para vocês Em relação à premiação, né? Agora no FUT Champions No FUT 20, né? A gente tinha o Top 1 No FIFA 21 Vamos ter o Top 1 também É, no FIFA 20 A gente tinha a colocação do 2 ao 10 No FIFA 21 vai ser do 2 ao 20 No 20 era do 11 ao 25 No 21 vai ser do 25 ao 50 Depois do 51 ao 100 Do 101 ao 150 E do 151 ao 200 Então a gente não vai ter mais Top 100, tá? Será agora Top 200 Outra parada, cara Que é um negócio que eu acho Que também faz sentido Eu vou ler para vocês aqui, ó Momentos significativos No passado Os itens especiais Os itens seleção da semana Eram limitados na forma Como podiam ser atualizados Limitados aos 6 atributos de face Em um item de jogador Que são o ritmo, o chute O passe, o drible, a defesa e o físico Isso nos permitiu melhorar os jogadores Mas não nos permitiu direcionar As tributos específicos A serem aumentados Com base nos eventos específicos Que acontecem em uma partida O que eles estão falando aqui, então, cara? Que antes, quando tinha seleção da semana Eles mudavam ali praticamente que geral, né? E pelo que eu estou entendendo aqui Não está bem explicadinho Mas eles vão focar em realmente No que importa, né? No FIFA 21 Criamos um novo recurso Que permitirá que certos itens especiais Como itens de momentos Reflitam melhor os momentos do futebol No mundo real em que são baseados Então, por exemplo Isso aqui é uma parada Que eu até pensei em fazer um vídeo uma vez Mas não fiz Eu acho que realmente é isso que está falando aqui Vocês podem até deixar os comentários De vocês aqui embaixo Por exemplo, o Arnold foi lá e deu uma assistência, tá? Ele ganhou a seleção da semana Por ter dado uma assistência Então, ao invés de ganhar defesa e física Ele vai ganhar no passe E, consequentemente, ele vai ganhar mais na bola parada E é mais ou menos isso Que eu acho que realmente eles estão falando aqui Nesse tópico, tá? Os menus dos jogos foram atualizados, né? Está bem bonito, por sinal Tem aqui objetivo, transferência, store Mas está legal realmente aqui Os filtros aqui também vão continuar Da mesma forma que era, tá, rapaziada? Está bonitão Que também roxa Já vai combinar aqui com o cenário do canal E a última coisa aqui, cara É que eles removeram o item de preparo físico, tá? Juntamente com isso Eles removeram também A cura de jogo E os itens de treinamento e fitness As únicas curas que vão ter aqui São curas comuns e curas raras, tá? A cura comum vai curar duas partidas E a rara vai curar cinco E aí o que o pessoal está perguntando Poxa, mas como que vai funcionar o fitness? Todos os seus jogadores já vão começar Todo jogo, independente de qual seja Com o cenário de físico, tá, cara? Então eu acho que isso é uma parada legal Porque tira o preparo físico Mas tem que ver como vai se comportar Para que a pessoa realmente não use ali, por exemplo Pressão constante durante o jogo inteiro, tá? Basicamente foi isso, tá, rapaziada? Que chegou A gente teve o anúncio de todos os novos icons Os novos icons aqui, então, são eles O Cantona, o Ashley Cole, o Peter Cech, o Eto'o, o Torres, o Lan Puskas, que vem, que vem, que vem, que cano, né? O carro venenoso A gente tem o Schweizer, temos o Sucker, o Vidic e o Xavi Esses, então, são os novos icons aí do FIFA 21, tá, rapaziada? O vídeo que eu tinha pra vocês hoje, então, era isso Eu espero que vocês tenham gostado Tamo junto, deixa aquele seu like insano Aquele abraço é nóis e eu fui Aquele abraço é nóis e eu fui